Carlos Alberto, tô te ligando pelo seguinte, Marcelina todo dia agora chegando bêbada em casa, hein? Acho melhor você dar uma solução pra esse problema. Todo dia... Qual é o problema dela beber, Carlos Alberto? Você não acha que tem problema? Porque você bebe, entendeu? Você bebe, tua mãe bebe, todo mundo bebe. Sua mãe bebe também. Palhaça! Vivia aqui em casa, pingulsa. Bebia tudo, derrubava sua casa inteira. Você pode tratar de atraso de Marcelina, hein? Que ela tá bebendo sabe o quê? Vodka! Não começou nem com a cerveja. Tamanho que ela tá de gorda, cerveja até encharcar ela, aí não fica beba. Então ela vai partir logo com uma vodka. E tem vodka cara e tem vodka barata. Ela bebe a barata, de 15 centavos. Chega aqui trebada. Todo dia deixei metade do pudim na geladeira pra comer no dia seguinte. Quando eu cheguei, ela só tinha comido. Essa ridícula. Você vai atrás dela em casa aberto. Que ela tá pingulsa. Tá andando com a tal de Natasha agora. Uma gótica. Todo dia duas juntas. Tá? Eu não sou obrigada a aturar essas crianças sozinha, não, hein? Isso aqui não é filho de chocadeira, não, hein? Você pode ligar pra ela. Que eu não aguento mais aturar essa larica dela aqui. Hum, tá ótimo. Resolve isso. Vou... Ah, que merda, casa aberta. Não vou discutir com ele, não. Ai, gente, tô nervosa. Vou até tomar um uísque. Será que tem uísque ainda, gente? O Marcelino já deve ter tomado tudo. Eu tô dando um uísque. Vem cá, calma. Vem cá. Vem cá. A bebida realmente altera as pessoas, né? Tem gente que bebe e fica rica, né? Tem gente que bebe e é tomada por uma alegria, por uma felicidade, que ela paga a conta toda. Ela quer pagar tudo pra todo mundo. Tem esse bêbado e tem outro bêbado que chora, que é o bêbado que faz drama. Bebeu, ele fica possuído ali, ele fica quietinho na dele ali, ele quer contar um negócio da vida dele, quer dar uma esclarecida em algumas coisas, trazer o colherto, mexer em feridas, né? Esse bêbado é chato, eu prefiro o primeiro. Ai, muito triste que eu tô. Sabe o que acontece, gente? Ainda bem que vocês estão aí, que eu bebo. Eu tomei umas cervejas, tomei o quê? Umas três, quase nada. E aí eu vou ficando sensível, entendeu? Eu sou um cara sensível, eu sou o cara que sinto as coisas, sabe? Aí eu vou bebendo, vou pensando, penso em tudo. Aí penso na família, né? Penso no... Todo dia até eu pensei naquele cara, como é o nome dele? É Jorge Versilho. Aí lembrei dele agora. Tem aquela música que ele vê que é linda, aquela música é... A saudade bateu, foi que nem maré. Você, de repente, de tarde, de tarde, anvoca esse bem, me quer. A saudade é que... Adoro, Jorge Versilho. Adoro, Jorge Versilho. Adoro, cara. Como é que pode esse cara fazer essa música, né? Tocar o coração da gente? Muito bom mesmo. Fico pensando que o ser humano que faz a guerra, faz as coisas. Aí o mesmo ser humano que faz a guerra, faz a arte. É uma dicotomia, né? Fico muito doido isso. Pra que é que eu fui beber? Corta! Pra onde vocês vão? Não, gente, espera aí. Gente, fica, pelo amor de Deus. Fica. Não vai embora, não, gente. Por favor. A verdade é a consequência? Letícia. A verdade é a consequência? Verdade. É verdade que você andou dizendo por aí que ela é feia? Não, próximo. Você falou que eu sou feia. Gente, próximo. Respondeu, tem que responder. Beleza, eu de novo pra você. Pode isso? A minha pessoa vai ser duas vezes. Claro que pode. Verdade é a consequência. Verdade é a consequência? Verdade. Já falei que é verdade, que eu não tô a fim de consequência, que vocês já beberam pra cacete. Mas eu não tô a fim de ficar com você, nem beijar você, você é viadinho. E nem beijar você, que você é mulher do amigo meu. É, isso aí. Mas eu quero saber por que você tá dizendo que é mentira uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. Você pode se explicar, por favor? Eu não falei nada disso. O que que eu falei? Ué, você falou. O que que eu falei? Você falou que ela é feia. Eu não falei que ela é feia. Você falou, não sabe? Não sabe? Falou que ela é feia. Falou que ela é feia. Falou que ela é feia. Falou. Feliz que ela é feia. Ainda nessa linha da bebida, da sinceridade, eu acho que tem uma coisa que é um clássico, é o seguinte, a pessoa bebeu e liga pro ex. É sempre assim. Eu acho que celular, a gente tinha que ter bafômetro. A pessoa tá na noitada, começou a ficar beba, quer ligar pro ex. Chegou perto do celular, o celular detectou o álcool, ela trava. Aí só fica três números liberados, que é polícia, hospital e mãe. Dá pra você ligar pra casa e mandar vir buscar, entendeu? Aí sim. Doido! Doidão, local! Oi, tô te ligando, você não tá me atendendo ou você está dormindo, provavelmente. Desculpa estar ligando essa hora, já são três horas da manhã, mas foi uma hora que me bateu um negócio e eu resolvi te ligar. A gente terminou, tem duas semanas, mas eu ainda gosto de você, a beça, tá? E eu queria ligar pra te dizer isso, minhas amigas pediram pra eu não ligar, mas eu vou ligar porque eu acho que elas são invejosas, acho que elas não sabem o que a gente viveu, eu e você. E eu acho que você deve estar dormindo, você não deve estar na rua, porque quando a gente termina um namoro tão forte como foi o que a gente teve, a gente fica em casa, a gente não vai pra rua, a gente se respeita, a gente se protege e eu acho que você deve estar dormindo e eu tô em casa, tô te ligando pra dizer que eu tô super em casa e tô pensando em você direto. Acho que tô dando tempo, sim, pra você, que você pediu. Eu não te liguei hoje, eu te liguei, tudo bem, eu te liguei antes de ontem, ontem, hoje eu não te liguei, três da manhã já passou meia-noite, já é outro dia. E eu tô te dando esse tempo pra você pensar, ah, mas eu queria ligar pra dizer pra você pensar direitinho e ver se é isso mesmo que você quer, porque eu acho que a gente viveu uma coisa muito legal, eu acho que a gente não pode deixar esse amor embora assim, sabe? E então eu queria deixar esse recado pra você pra amanhã, quando você acordar e você apertar o play da sua secretária, pra você escutar eu falando doido, loucão, te licu-tico, te amo, te amo. Eu não ia falar que eu te amo, mas eu bebi e eu tomei coragem pra dizer que eu te amo sim. Não quero terminar. Eu não aguento a pessoa que bebe e quer manter uma pose. A cara tá igual a gambá, decadente, mas quer ficar sexy. Até eu falar, você só pode ficar sexy se a outra pessoa que estiver bebendo também tá bêbada igual você, entendeu? Pra você manter uma pose, você tem que embebedar a pessoa que tá na sua frente, porque conforme você vai ficando bêbada, a pessoa vai ficando bêbada junto, ela não vai vendo que você tá bagaceira, entendeu? Porque se a outra pessoa estiver sóbria, ela vai vendo passo a passo da sua bagacerice, entendeu? Aí ela vai vendo, a cada gole é um músculo que te espenca da cara, entendeu? Aí você vai ficando derretido e a pessoa sobra linda te olhando. Você tem que embebedar a pessoa. A tática é essa. Tem certeza que você não quer tomar mais nada? Sim. Ah, tô achando que você tá muito tímido. Acho que você devia sair desse chope, porque esse chope é uma coisa muito sóbria. Acho que você precisava tomar uma coisa mais assim, um uísque, uma vodka, um deixo lábio, pra te botar mais solto. Você não tá afim, não? O que você acha? Eu acho que eu preciso ir no banheiro. Ah, então tá. Você acha? Então vai. Bom, já que ele não quer misturar, ficar bêbado, decadente, eu vou ter que partir pra uma coisa mais drástica, né? Tem um amigo meu que me ensinou um pozinho que você taca na bebida, escurece a vista da pessoa lá, começa a te enxergar com outros olhos. Porque esse bar aqui, ele é bom pra enxergar, mas é bom pra ler um livro. A luz dele é boa pra ler um livro. Porque eu preciso de uma pessoa quando posso ser enxergada. Então esse bar aqui tá me atrapalhando. Então eu vou tacar esse pozinho aqui, ó, que rapidinho ele vai virar outra pessoa. Adoro. Oi. Oi. Foi no banheiro? Oi, vamos pedir a conta? Não, então vamos acabar, né? Vamos fazer um vira-vira rapidinho aqui. Vamos fazer um vira-vira. Vira-vira, vira-vira. Agora é só esperar. Agora é só aguardar. Olha, eu não tinha reparado, mas o seu penteado tá bonito, tá diferente, né? Gostou? Adorei esse pó. E essa saia aqui? Essa saia aqui, ó, foi uma flanelinha que levantei. Você queria uma flanelinha assim, aí solta. Um beijinho. Um beijinho? Não sei, não sei. Ai, meu deusinho, tô bombando. Sabe qual é o problema da bebida? Quando você tá fazendo dieta. Porque quando você tá fazendo dieta, você fica quietinho, né? Aí você vai pra noitada, você toma o meu bebê. Aí toma o segundo copo, terceiro copo. No quinto copo, quando você vê, você tá atracado num x-burger GG e não tem mais volta. Você vai um romance com aquele x-burger, entendeu? Viu o que eu tava falando ali? O Paulo chegou aqui. Viu? Não vi não, querido. Por que que não viu? Tá ocupado. Ocupado o quê? Bebendo, né? Claro que não. Eu tava falando ali, você não escutou, ela tava falando os males que a bebida causa, entendeu? Tava contando a história de uma amiga minha. Já te contei isso? Não, não quero. Amiga minha que foi pra noitada uma vez, começou a ficar com o cara na noitada, achou que o cara era o amor da vida dela. Beijou, beijou, sinistro o cara. Depois foi descobrir que o cara não tinha dente nenhum pra cá, que aqui pra trás tinha um vazio. Menino. Só tínhamos da frente. E aí? Aí um amigo avisou, né? Que amigo é pra essas coisas, né? Aí um amigo virou e falou, ó, não tem dente, entendeu? Isso aconteceu com ela. Isso aconteceu uma vez com uma amiga minha também, ela também ficou com um cara que não tinha um dente pra trás. Daqui pra cá não tinha. É, mas eu falei pra ela assim, mas ela me ligou desesperada na noitada, falou, cara, tô ficando com um cara que tá sem um dente na lateral. Claro. Entendeu? Mas é um horror, né, você ficar com a pessoa assim. Não dá, né? Não dá, não dá. Não pode beber assim, sai bebendo pra você saber quem é. Eu tenho uma tática também agora pra saber se a pessoa que tá ficando é feia na noitada, né? Como é que é essa agora? Eu tava ensinando outro dia pra uma amiga minha assim, você fala que tá no celular e pode estar ficando com a pessoa, chega aqui perto. Por exemplo, você é a pessoa que tô ficando, né? Aí ela fala assim, ah, acerto. Tô com um amigo meu no telefone. Você bota o iPhone na cara, entendeu? Porque aí você dá uma iluminada. Com uma luz clara de cozinha, entendeu? Você vê todos os defeitos que a pessoa tem. Entendi. Já que o programa acabou agora, vamos voltar? Vamos logo beber? Você tava bebendo já, né, Marquinho? Não, eu tô a fim de beber. Paulo Gustavo, não acabou, quero beber. Não, mas agora eu quero beber declarado. Antes eu tava bebendo malocado. Vou beber também, então. Não, não vou beber, não. Por quê? Não, não vou beber, não, porque eu tô de ressaca. Você bebe o quê, Paulo Gustavo? Quando você costuma beber, você bebe o quê? Eu não bebo no Brasil. Ah, tá. Eu bebo só fora do Brasil. Entendi. Eu não gosto de ser meio de paparazzo. Qual o nome da bebida que você bebe? Paparazzi, paparazzo. Qual o nome do que você bebe? Nome da bebida. Nome? Cara, não sei o nome agora, mas é uma bombada sinistra. Acho que você não tem dinheiro pra comprar. O que você bebe na noite? Eu só bebo champanhe. Champanhe? Champanhe. Que dinheiro?